e pronto é só ir na fé bora lá o chefe mais difícil do jogo né um dos chefes mais difícil de dar as histórias de chefes a bicha é safada pra caceta em as suas mil formas e aí vai tocar uma cutscene aí ela vai revelar aqui a história dela de ser uma doida varrida a bicha é doida mesmo ela fez tudo isso por ciúme está entendendo ele descobriu a história ela é um simbólico 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 genético mas aí ela 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 gostava do doutor jovens nera era você sei lá queria ser namoradinha do cara e ela é ciumenta aí ela tá contando a história de como ela ficou obsoleta tipo o primeiro ela se fizeram o brad né o cara que podia se transformar só em tigre aí tentaram fazer outro tipo de um cyborg que é que era ela o tipo dela que estuda dna para poder se transformar em várias bestas ela consegue fazer essa transformação dela sim ela sou buscar aí e se transforma aí ela foi o segundo no caso o terceiro com esse cara que foi experimento que deu certo né de se transformar em várias bestas ela conseguiu tá vendo consegue se transformar em todo mundo e ela não e o ficou fascinado com esse cara que pode se transformar em todo mundo e ela ficou com ciúme e mulher ciumenta é um bicho doido aí matou a cidade toda soltou genoma na cidade todinha aí matou os cara todinho só para chamar a atenção do governo para mandar esse cara né para ela se vingar e esse aí é o doutor jovens que também tá tá doidão no tóxico tá entoxicado virou uma mutação o cara tá doidão e ela também aí ó doido com ciúme trancou o cara no laboratório que ficou trancada com ele a bicho é doido aí vai lá o eric você tá bom cara o que tá fazendo aí meu parás ele conseguiu o genoma do dragão assim como você não tem o que pesquisar pesquisar e aí eu tenho que pesquisar e aí eu tenho que pesquisar pesquisar e tudo que eu tinha que fazer era lançar o genoma do misto e eu sabia que eles iriam te enviar eu sabia que você iria virar bem eu não pensei que você teria perdido sua memória mas eu não posso usar chips de genoma como você mas eu posso absorver seu dna com seu poder ela pode não se transformar em qualquer besta como ela quer mas ela pode absorver o seu dna e se transformar em todo mundo do jeito que o eric quer né se transformar em toda vez ela tá doida e aí ela faz a transformação horrenda dela olha só que coisa coisa grotesca sugando os bichos aí para poder jogar no cara as cabeças você jogou se você jogou o outro bicho do mega drive né você vai lembrar o cara lá da nascente o cara lá é para é parecido com ela o melhor ela é parecido com esse cara meio que meio que uma referência ela se parecida assim é parecida com o primeiro chefe do outro dia santinho e a estratégia aqui é simples é dragão e ela tem várias formas como pode ver o hp da miserável ó lá o hp da miserável estar azul azul é o que a gente nunca viu isso aí significa 20 mil barras azul é o número Vamos diminuindo de 1 em 1, você carrega o ataque, deixa que faça vergonha meu parceiro, fica de longe carregando ataque, quando eu carregar o 6, solta, a pele é tudo bem mirada, pronto, já foi uma barra, tá vendo como o bicho é fogo, segura, tome, duas, duas, no caso ela recupera, não, não, ela tá perdendo, é porque é tudo azul, para potecer agora aqui, a gente dá um caminhar na minha janela, fica esperto, olha lá, agora fica esperto, olha lá, agora fica esperto. E aí, não, ela ficou verde, e acabou-se, é para tocar uma cutscene aí, do cara ser lezadão, o cara estava transformado em dragão, mas não, ela conseguiu sugar o cara ainda, o DNA, aí no caso ela tem o DNA de todas as bestas agora, e vai poder se transformar em todas as bestas, em variação, né, tipo, a mistura do DNA das bestas com os dela, fica desse jeito, aí fica essa coisa grotesca, e o Brad aparece para salvar o cara no último minutinho, e ele deixa aquela sequência. Você não sabe o que é necessário ser levado por cima. Ah... Eu sabia que você ia vencer com ela nunca. A única fraqueza que ela tem é essa cicatriz que ele acabou de criar, essa feridinha. O objetivo é bater nisso aí, né? É simples dizer que você chega em Bart. Mas não é tão simples fazer. Você deve matar Anastasia. Se é o único jeito... Mas aí a gente também tem fraqueza a gelo, né? A gente vai usar o fogo e tá fraco contra o gelo. Aí o que pode fazer... Você pode usar tanto o mendigo. Você pode usar tanto o harame quanto o minotauron. O cornudo de fogo. Aí você... O que eu faço é o seguinte. Eu vou no comecinho só um pouquinho. Eu vou com o cornudo só pra dar um danozinho. Mesmo que a gente tome muito dano. Dando muito dano pelo menos no comecinho. Só pra dar uma maciada nessa mulher. Aquela briga. Não! Já tá especial de uma chifrada nela. Por que se ela manja de chifre? Vem cá, minha senhora. Fazer chover, não é? Entender? É o bom é que ele defende, né? Especial. Você vem aqui e defende ela. Bata a mão e se lasca. Tome. Tome. É um foguinho. Aí, delícia. Tem que dar combos de 3 pra poder fazer ela soltar essa radiação, cara. Essa fase não dá radiação. Outro motivo dessa luta ser bem difícil é isso, né? Não tem radiação. Você tem que pegar dela e ela não quer lidar, não. Tem que ser combos de 3. Vamos lá. Eu vou fazer pelo menos metade da barra dela com... Ela com o cornudo pra mostrar as duas formas, né? E fogo. Fogo bem efetivo. Desde que você defenda, você mata ela de boa. Ó lá, 3. Mas agora a gente vai do jeito certo, né? Eu não tomei dano. Mas a gente ia tomar um dano miserável dela. Então a gente vai de Harambia agora. Porque é o seguinte. Como ela tá usando gelo. E a defesa do Harambia é aquela defesa bem gostosinha. O gelo não vai fazer quase nada de dano. Deixa ela me bater aqui pra gente ver o tanto de dano que o gelo vai fazer. Ó lá. Tá vendo? Nem coça. Dá pra vir aqui e bater. O interessante, tá vendo? Quando ela usa gelo, você usa gelo. Você que usa fogo só no comecinho. Só pra amaciar ela. É o que eu faço pra garantir. Porque se falta a radiação, né? Você se lasca. É meio chato de pegar a radiação com o cornudo. Parece como um Harambia que tem resistência completa. A gelo. Você só chega e bate. Tá feita. Tá feita a festinha. Pronto. Aí você coleta aqui. Deixa ela batendo no chão aí. Carro! Tome! 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 Tome também! Pronto. Mais uma barra. É a quarta barra, né? Vamos contar. É a primeira vez que eu vou contar o HP dessa miserável. A quatro. Vai bater. Tome! Tome! Eita, velho! Tome! 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 O ruim é não fazer muito dano, né? Mas é muito bom também não tomar muito dano. Tome! Tome! Tome de ataque físico no caso. Tome! 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 Tomei o Mendoigo finalmente. Não é o detonado do Mendoigo não, mas... Aô! Vixe se transformando. Bota a cabra pra be... Ah! É uma forma miserável com cabras. As cabras do jogo soltam fogo, né? Vai lá! Vai soltar fogo também. Aqui não tem fita. Resistência... A resistência a fogo a gente tem. Tem... Não tem o dano físico que ela faz, tem que essas mãos usadas manda o cara pra longe. Mas desde que, né? Desde que a gente... Não tome o dano do fogo. Porque se você botar o Harambe aqui, você pode até fazer um dano de gelo legal nela, mas... Tomar esse dano aí não é muito legal, né? Olha só outra coisinha boa que a gente for aqui. A Lave 3, né? Outra coisa é isso aqui. Quando tiver com radiação coisada... A radiação não importa, na verdade. Uma distância boa. Você carrega a chifrada e é garantida, assim que ela toma a chifrada, ela solta a radiação e a HP. HP nem sempre. Uma radiação sempre. Bora, minha senhora! Morra aí! Esse ataque de investida de ferro que a gente acaba de pegar é o Fadal do Fadal de X, né? E ele é bom que... Atravessa e é garantido de coisar. A chifrada no quadrado até que tá dando certo, né? Porque eu nunca... Eu faço pouco dela? É isso, porque nem sempre, né? Aqui, tá vendo? Nem sempre é garantida. Acho que aí se pegar... Bora ver se pegando que funciona, né? Porque eu nem que passa a vida. Tá vendo? É por isso que eu prefiro aquela investida de ferro. Metade da radiação é mais ou menos o que eu uso pra poder dar essa chifrada. Metade só pra garantia. Não deixe ficar pouco não. Se ficar pouco é um luta muito grande se começar a perder HP de agora. Bora dar que chifrada! Tem um vento, sua Tyra. Ah, que 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 bora! Toma aqui, sua Tyra. Pira muito, né? Tipo... Olha lá. Tanto, não? Acho que o Comber... Com certeza é melhor. Mas já que é garantido o cara pegar um... Com radiaçãozinha, né? Não faz mal. Ela tá dando HP também. Essa campanha tá com muita sorte, cara. Tá bem suave. Isso é o que eu fiz, né? O que? O que o chefe tá dando HP tão... Com tanta frequência? Vendo. Venha, minha filha. Você vem me chifrar aqui. Você vem de frente ao meu chifre. E você ganha justamente isto aí que você tava querendo. E é uma chifrada. Sua depravada! Tome! É por isso que não é bom nem usar o Harambe aqui. Eu sempre uso o Minotauro na do gelo, né? Mas eu não uso o Harambe aqui justamente por causa disso aqui. O cara tira mais facinho da pele dela com o Minotauro. Ih, cabalheiros! Aconteceu uma coisinha aqui. Tivemos pequenas dificuldades técnicas. Durante o vídeo eu tive que dar uma cortada. A dificuldade técnica que eu digo foi ter morrido pra ela. Tentando fazer uma besteira. Ele teve que começar a gravar de novo. Aí por isso que o vídeo vai ficar meio esquisito de cortar daí. Mas é melhor do que começar a gravar de novo. Vamos lá! Eu perco até o raciocínio. Tanto acabei de matar a bicha desse jeito. E agora vai pra forma aérea dela. Essa é a forma que eu considero o mais difícil. A minha senhora vai acabar de me matar. Tentando estratégia nova aí. Tentando ensinar uma coisa nova a vocês. Está meio complicado. Mas a bicha é a pelona. A bicha que voa. Tem esse HP aqui que a gente precisa de radiação. Vamos só pra garantir que... Pelo menos a defesa... Coro nulo tem. Mas o jeito certo de enfrentar é com a garuda. Bora lá. Mesmo que ela esteja soltando por um vão, né? Nunca ficar parado. Quando ela estiver com essa oportunidade. Pronto. E ficar reto com os peitos dela aqui. Antigrando o X. Quando ela for abrir. Dá a investida. Assim que ela fechar. Você solta. Aê! Pegou de primeira. Boa. Eita! Faz uma rota pedra no que eu tomei também. Essa é a investida que a gente tem aprendido a fazer. Isso aí. Mas é... Tipo, não vale a pena. Se você é all-time. Você toma um grande. Olha o tanto de dano que eu tomei. Tá. Vou jogar peixe, né? Mas pelo menos pra mostrar a vocês que é possível. Aprender a arte da investida. Você passa direto, né? Eita, velho. Essa bicha é muito chata, cara. Que brata cara. Olha o que a gente faz agora. Não vamos investir. Na investida. Eu já mostrei uma vez. Tá bom. Mas olha o tanto de dano que faz. Tem que ficar pra cá. Pra desviar do ataque dela. Tem dois jeitos, né? Porque eu mostro todos os jeitos, ó. Vou pra cá. Nunca parado. O ruim é que ela... Ela tá descendo na pé lá, né? Tem um tempinho certo de você fazer essa investida, cara. Tem um jeito que ela não solta... Que ela não solta o furacão. Com a certeza. Eu não vou... Não vou dizer que é o certo, não. Tem um ventinho que deve dar você passar sem tomar dano. Eu fiz sem tomar dano da outra vez, eu acho. Eita, quando ela vem assim... Droga. Você usa o furacão pra ficar indestrutível. Pra ela não te pegar nessa covardinha. Pra soltar um. Não para aí. Para sim pra soltar, beleza. Pronto aí. Força ela aí. Pronto. Força ela aqui pra soltar isso aí. A aviação. Não precisa de HP. Eu vou lá me acovardar. Mas o certo é você ficar batendo aqui. Pronto. Cuidado é pouco essa miséria. Essa é a forma mais difícil dela. Se você passar desse aqui... Parado, não cair. Espera isso, meu garoto. Você faz justamente assim. Tá vendo? Não saia. Não solte o ataque. Deixa ela tentar ir não. Ela tá tentando voltar pra atacar. Você não deixa. Você diz não. Aqui no meu território não, sua vagabonda. É lá. Você mata ela assim. Ela tá tentando ir você a tela. É isso aí. A gente conseguiu. Conseguiu uma gravação boa dela. Ela levando uma surra. Fazer a piada do nosso amigo Antônio. Aí, rapaz. O nosso amigo Antônio inventou aquela piada do... Olha lá. Daí tem uma surra tão grande que... Você acende o cigarro, deita do lado dela e pergunta se foi bom. Essa foi muito boa, seu Antônio. Olha lá. Vamos lá pegar o nosso... Pô, ele não trocou o HP, pô. Ela tá na outra forma, né? Agora, a forma do cocô. Ela tá na forma de terra. E a gente vai usar o lobo. Pra tentar vencer a miserável. Pular. A cicatriz mudou de posição, né? A cicatriz tá mais pra baixo. Você consegue pulando assim, ó. Olha lá o tanto de dame que faz. Você tem que bater no pulo. E não atacar normal. Problema. Ela não dropou vida dessa outra vez. Eu espero soltar os lasers dela aí. E você só... Tentar pegar a cicatriz dela por debaixo. Porque mudou a posição. Vá lá. Vá lá, sua pelona. Tá na sua hora de desertear. Os olhos lasers. Petrificam. É tipo uma medusa, né? Tá com uma vidinha. Pô, cadê? Eu falei que ela tinha soltado. Eu tô ficando doido. Menos a... A viação. Eita. Entre. Oxi. Que lisiada linda. Tome. Dá pra bater do ladinho também. Não queria tanto, mas não é bom caçar a briga. Não tem o lobo quando eu fizer o bagulho. Vamos pra soltar. Ela não tá soltando o filho, eu quero. Você não veio me matar, só tem pra lá. Tome. Que terrível. Do ladinho aqui. Feito. Abre-me, filho. Abre a bundinha. Não tem que ser do peito mesmo. Aqui. Ficar com a cara dela nunca é esperta, né? Ela tem duas pinças do tamanho do mundo pra ali bater. E um laser. O certo é você ficar do lado mesmo. Tipo, no lado da perna. Pode tirar quase nada, mas você só tá esperando a oportunidade de ficar por debaixo. Pode tirar quase nada, não. Tira nada. Opa. Pegidinho aqui. Tira quase nada. Isso. Tome. Isso, meu garoto. E ela vai pra barra branca. Mais uma transformação. E a gente tá perto de ver o final. Porque essa transformação elétrica dela, baseada no dragão, né? Tá mais... Mais fraquinha. É forte em questão de ataque. Mas se ela faz uma transformação pra peitar, justamente o dragão, que é o bicho mais... Opa, bora pôr na vida aqui só pra garantir. O bicho mais rapelão que tem... Ela vai se dar mal se ela quiser peitar o dragão usando o dragão, usando poderes de trovão. A gente vai acabar com a raça dela, meu parceiro. Mesma coisa. Ela tá com a barreira protetiva. Protegendo agora, né? Protetiva. Protegendo, você quebra com o trovão e ataca com o Kamehameha, bro. Quebrou. Assim que quebrar. Juntou. Juntou o Kamehameha. Eita, velho. Acabou bem na hora. Junta. Solta. Olha lá. Metade da barra de vida branca aqui. Olha o tanto de HP que a miserável tem as cores de tudo em HP. Mas pra ela, acabou agora. O dragão é muito forte. Se você perder aqui... O certo é ficar flutando um pouquinho, né? Pra essas cobrinhas no chão não pegarem. Enquanto você carrega seu ataque pra quebrar a defesa. Quebrou. Ainda não quebrou. Tem que ser o carregamento todo, né? Eu dei um de três. Tem que ser o de cinco. Eu dou que o defesa do Kamehameha e tchau e benção, minha filha. Me vejo na próxima. Ei. Ela tá viva. Eu fico parado ali. Você bateu na bicha até ela se cagar todinha. Que novo. Eu sempre falo isso quando eu deserro na rola. Eu digo lá, você bate na miserável, ela se cagou. Mas é sangue, né? É, cara.